Fala pessoal, aqui quem fala é o Max, mais um conteúdo aqui do canal para vocês. Antes de eu começar o novo conteúdo, primeiramente agradeço a todos que acompanham o canal, que deixem aqui o seu like e que compartilhem os conteúdos. Se você não é inscrito, inscreva-se e incentive o canal. Agora eu vou apresentar um dos produtos da Mucoff, que é muito pouco conhecido, mas para quem gosta, é um excelente acessório. São as luvas Mucoff. As luvas Mucoff são luvas para uso mecânico na bicicleta, na motocicleta, ou uso geral, que evitam a maioria dos arranhões ou pequenos cortes, já que esse modelo possui uma pequena camada de proteção que você pode utilizá-la sem tomar sustos. Claro que ela não é uma luva propriamente contra corte. Outra vantagem, não utiliza látex, então é uma luva muito maleável. Então você pode ter 100% do movimento da sua mão, extremamente confortável e dois tamanhos de medidas. Você tem o tamanho M, que está na minha mão, e o tamanho G, à disposição para vocês. Essa luva, no caso, além disso, você tem a palma dela em poliuretano, proporcionando excelente aderência na hora de segurar algum produto ou coisa do tipo. E também, o melhor manuseio. Então você vai poder manusear o produto que você for mexer com máxima segurança, sem dores de cabeça. O produto está à disposição aqui na loja. Eu tenho duas unidades, no caso, à disposição, sendo uma tamanho G e uma tamanho M. Caso interesse, fico à disposição. E sem quase me esquecer, o produto pode ser lavado na máquina de lavar, sem nenhum problema. Então, Max Bike SP, a sua bike shop na internet.